O que vale mais? Um presente ou um abraço? Feliz Natal! Se inscreve no canal e larga o seu like. Vamos começar! Tudo bem, meu amor? Rafaela, quantos aninhos você tem, Rafaela? Cinco. Cinco aninhos? E o que você pediu de Natal? Uma bicicleta? Vamos ver se eu tenho aqui no meu saco uma bicicleta pra você. Você foi uma boa menina e merece uma bicicleta. Fecha os olhos, pode abrir. Feliz Natal! Gostou do seu presente? Gostou, você sabe o que é isso? Uva passa pra você comer e encher a sua barriguinha. Dá um abraço no Papai Noel. Maria Sofia de Molha Férias. Você é uma boa menina? O que você prefere? Um abraço do Papai Noel ou um presente do Papai Noel? Um abraço. Um abraço. Você é a coisa mais linda. Dá um abraço em mim. Mais forte. Mais forte. Com as duas mãos. Que coisa linda. E o que você fala pra todo mundo nesse Natal? Feliz Natal! Olha o Papai Noel! Ho, ho, ho! Fui, frigide! Ho, ho! Ho, ho! Você prefere um abraço do Papai Noel ou um presente do Papai Noel? Um presente. Um presente. O que você pediu de Natal? O carro de controle remoto do McQueen. O carro de controle remoto do McQueen. Vamos fechar o olho então e fazer um pedido. Vamos ver se é. Fecha o olho. Eu tô vendo. Fecha o olho. Fecha o olho. Pode abrir. É ele? Não. Não é ele? Não. É um negócio que você gostou? Então me dá um abraço. Papai Noel vai deixar amanhã na janela. Yes! Me dá um abraço, Luz! Vamos primeiro. ранmelho vou. Eu quero ir pra uma casa. Não, que você pediu de Natal? Não, fala que você quer. Isso quer uma casa. É. Então feche os seus olhos. Bastano pode ser barato pelo amor de Deus. Ó, um carinho, toma sua casa. Aêêêêêê! Tá bom, amor? Uva passa! Uva passa! Abraça, pô! Quer presente? Não quer presente não? Você foi um bom menino? Para comigo, você foi um bom menino nesse negócio? O que você pediu de Natal? Pedi muito dinheiro no meu bolso. Muito dinheiro, então fecha o olho. Acho que eu tenho aqui pra você. Vamos solucionar isso não. Fecha o olho, por favor. Tua surpresa de Natal. Um, dois, três e... Feliz Natal! É dinheiro? Cauã, o que vale mais? Um abraço do Papai Noel ou um presente do Papai Noel? Um presente. O que você pediu este ano, Cauã? Celular. Então vem cá, por favor. Quantos anos você tem, Cauã? Nove. Nove? Fecha os olhos, por favor, Cauã. Fala, eu quero um celular. Eu quero um celular. Mais alto que não vale. Eu quero um celular. Então toma o seu celular e Feliz Natal. Um abraço sempre. Feliz Natal, meu papai. Estrada do Nenê. Por favor. Um abraço. Pô, esse é o cara. Feliz Natal! Manu, quantos aninhos você tem, Manu? Seis aninhos. O que você pediu de Natal? Não sabe? Eu sei. Eu te conheço, Manu. Eu sou o Papai Noel, eu te conheço. Quer ver só? Fecha os seus olhos, Manu. Você vai ter que... Feliz Natal, Manu! Ei! Era isso que você queria? Feliz Natal! Não sei. O que você quer agora? Um presente ou um abraço pro Papai Noel? Tanto faz. Tanto faz? Tem que escolher um. O que você quer? Presente. Presente. Qual é o seu nome? Noami. Noami. Quantos aninhos você tem nome? Nove. Nove anos. Fecha os seus olhos. E me diz, o que você pediu de Natal? Slime. Um slime. E você foi uma boa menina? Sem roubar, senão não vira real. Sem roubar, senão não vira real. E Feliz Natal! Ho! Ho! Era isso que você queria? Uva, passa! Feliz Natal! Feliz Natal! Você também, Feliz Natal. Feliz Natal! Um abraço! Aê! Feliz Natal! Vem! 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 Feliz Natal, meu amor! Mas eu nem me toque. Eu não me toque. Eu não me toque. Eu não me toque. Ah, é assim que abraça. Muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Me deu um esporro porque se abraça coração com coração. Qualquer abraço não é coração com coração. Gostei dessa. Feliz Natal! O que você tá fazendo de boa aí? Tá trabalhando? Hoje? Já vendeu muita bala? Ah, então tá bom nisso. Tem um presente. O que você pediu de Natal? Na igreja que a tia falou que ia dar presente eu pedi uma bola. Uma bola? Bom! Fecha o olho. E um Feliz Natal. Mas eu vou querer um abraço junto, hein? Um, dois, três e... Já! Feliz Natal, groto. Felicidade pra você, tá? Trabalhar bastante aí, ó. E não tira esse sorriso da cara não, tá bom? Pra esse aí, a gente só uva passa e ia ser pouca. Uma vacila. Isso merece bastante. Um abraço ou um presente? 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 Ah, coisa linda! Ah, coisa linda! Os dois? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Você foi uma boa menina? Se comportou muito esse ano? E o que você pediu pro Pai Noel? Um abraço. Tirei da sacola, mas um abraço. Um abraço. Feliz Natal. Melhor presente. Ho, ho, ho! Feliz Natal, meu Deus. O que você prefere? Um abraço ou um presente nesse Natal? Os dois vão bem? Então calma aí, dá licença. E agora? Você foi uma boa menina? O que você pediu de Natal? Saúde. Saúde? Então fecha o olho e vê se você quer saúde, por favor. Cachorinho, vamos lá. 3, 2, 1 e... Feliz Natal, meu amigo. O vinha passa pra você. Valeu. Feliz Natal. Bom trabalho. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Felicidade, tudo bom do melhor, amém? Tamo junto, irmão. Amém. O que que você fala aí do Natal que quem tá vendo aí tem que levar nesse Natal? Ah, as pessoas tem que ter, né? Tudo bom do melhor, né? Pra família, né? Todo mundo tem direito das coisas boas, gente, da nossa república, liderativa do Brasil. Amém? Salgo, pô. Até o cara. Ó, presentinho de coração aí pra você. Uma uva passa. Feliz Natal! Amém, amém. Fica com Deus. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É, valeu! Sorvetinho de uva passa. Hummm. Pra finalizar o vídeo de hoje, se gostar dessa brincadeira, largue teu like, se inscreve aqui no canal porque isso é muito importante. Meus amigos, eu fiz também um vídeo experimentando várias delícias com uva passa pra ver ver se vale a pena mesmo nesse Natal. Então já clica aí em cartas também pra conferir esse outro vídeo, deixa teu comentário aí falando que tipo de vídeo tu quer ver aqui no canal e tô de volta. E é isso, um Feliz Natal a todos nós, valeu! Obrigado.